Depois de dois meses, peguei meu auxílio agora. Aqui vai ser o meu queim, meu arrozinho, inteira a minha conta de luz. Tô me sentindo a bicha mais rica do mundo. Ai, 600, é muita coisa, né? Peguei. Mas cheguei aqui às sete horas da manhã, querida. A menina da fila sou eu, do caixa. Agora eu vou sair pelo bairro, sei que sou rica. 600 reais.